E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui no vídeo de Skywars pra vocês e o vídeo de hoje vai começar aqui no lobby. Por que vai começar no lobby? É o seguinte, antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu vou usar os kits de HG aqui no Skywars. Então eu vou ter que selecionar kits aqui e eu quero mostrar pra vocês, beleza? E você vai escolher o kit aqui. O kit ninja, né, aí, tá ligado? O kit ninja da HG, ele não tem a mesma função, né, já que aqui ele te dá speed, te dá uma poção de força e uma espada. Então não é a mesma coisa. Então eu vou pegar o kit viking, que tem mais a ver porque o kit viking daqui, ele te dá um machadão que dá muito dano, te dá um capacete também. Então, kit viking aí. E as habilidades vão ser as daqui do foguete, que é o cangaro aí, digamos, né, que você pode usar o dashzinho aí pra se escapar de traps e coisas assim. Então é bem maneiro esse kit, essa habilidade, né? E eu vou tirar aqui o kit fênix, que eu quero colocar outra habilidade aqui que vocês já vão ver, beleza? E o outro kit aqui que eu vou escolher é o pirofagista e... acho que é assim que se fala. E esse daqui é bem maneiro, ele se assemelha ao kit magma, só que o dele é diferente porque você tem que acertar uma flecha no seu inimigo. Você não precisa... é... você tem que bater no cara, você tem que acertar uma flecha. Mas eu acho que vai ser bem maneiro, então bora pra primeira partida e vamos lá então. Beleza, galera. Então eu já tô aqui pra próxima partida, vamos ver se a gente consegue ganhar, velho. Vai começar já já. E eu já tô com meus kits aqui, OPs e profissionais. Ih, vamos lá. É, deixa eu colocar aqui meu capacete, isso aqui e isso aqui no dois... Eita, deu uma travada aí já. Meu amigo, carai, velho, já tô sem vida, meu irmão. Tô praticamente sem vida. Caralho, eu vou ter que jogar essa rejinha aqui porque se alguém ruxar em mim eu tô ferrado. Beleza, já tô com tudo aqui certinho. Vim com um capacete de dima que eu já tenho, né, na real. Então eu não vou nem... Nossa, velho. Nossa, mano, o que aconteceu? Como que eu saí vivo disso? Caraca, mano, que cagaço. Tá, o cara ali pegou, eu já imaginava isso. Então bora pra ele, né? Opa, amiguinhos, tudo bem? Tudo bem, você vai querer me peitar com essa sua armadura aí, rapaz? Ah, não, esse cara ali tá de troca comigo. Fala o... Não, errei tudo. Fala o... Já matei dois. Já foi. Beleza, pega aqui bota, pega coisa aqui do cara. Será que o cara tinha arco e flecha, velho? Porque eu quero utilizar mais de uma arco e flecha, ele é muito bom. Ah, não, velho, é anengue. Preciso de arco e flecha. Ah, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, mas ele tá com pouca vida. Ih, já era. Ih, já era, meu chapa. Já era jovem? Já era jovem? Já falou, valeu, 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 beleza. Agora a gente vai pra cá. Já tô com três kills aqui na moralzinha. Ih, beleza. Deixa eu tampar aqui só pra atrasar um pouco os inibigos, tá ligado? E, ok. Calça, peitoral, bota, full dima. Eu tô bem demais. Boa, garoto. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Sharpinho, sharpinho. Então não preciso colocar isso aqui. E, velho, ninguém tem arco. Caraca, mano. Ninguém tem arco e flecha nesse jogo. Ah, não. Ninguém tem arco e flecha nesse jogo. Boa. Tá, então eu vou pegar esses ovos aqui. E nós vamos usar o ovo mesmo. Beleza. Deixa eu dropar essas paradas aqui, porque eu não quero que ninguém pegue. E vamos vir pra cá. Beleza. Falta aí mais dois. Não é problema. E agora só falta aí mais um. Onde será que esse menino está, hein? Opa, peraí. Já sei. Vou pegar o isqueiro. Porque vocês estão ligados que na HG eu sou o rei do isqueiro, né, mano? Eu posso estar ruim, tomar sopa, fazer craft e tal. Mas no meu último vídeo eu tava excelente em drag click, né? Vou fazer os refusos de drag click. E isqueiro eu nunca perco, né, velho? Se eu tiver um isqueiro na mão, vocês sabem que... Ó, 360. Toma uma poçãozinha aqui dando 360. E vem. E vem, meu chapa. E vem, meu chapa. E vem, meu chapa. E vem, meu chapa. Ai, você tá bem. Então vai, vem. Então vai, vem. Então vai, vem. Então vai, vem. Já era. Acabou. Ganhou o game? Ah, eu quero sobreviver, velho. Não acredito, mano. Vem, vem. Vem, fião. Vem, fião. Vem, fião. Corre de mim mesmo. Corre de mim mesmo. Corre de mim mesmo. Boa, corre. Ele jogou... Ele jogou pra lá, não jogou? Não, ele se matou mesmo. Beleza, ganhei a primeira aí. Então bora pra próxima. E beleza, vamos começar aqui então a próxima. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Coloca aqui, beleza? Ok. GG. Já tamo aqui com o nosso cangaro fake na hotbar. Então a gente não precisa mais se preocupar com nada. Arc flecha. GG. Dá uma zovada ali só pro cara ficar esperto, né, mano? Pra ele ver que a vida está acontecendo enquanto ele tá parado, velho. E a gente vai vir pra cá. Beleza, já tô aqui. Ender pill, regeneration. Ih, deixa eu pegar essas flechas. Sai daí, rapaz. Já tô aqui com o meu arc flecha. Tome. 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 Ah, e o cara hack. Esse cara aqui é hack. Esse cara hack. Esse cara hack. Ah, merda. Merda, 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 merda. Mas ele é um hack horrível. Ele é um hack horrível. Flechada. E tchau. Flechada e tchau. Comigo é assim. Flechada e tchau. É um, dois e nem viu. Caraca, velho. Esse mapa é muito... É muito... É muito... Como é que eu posso dizer? É muito rush, tá ligado? Os caras são muito intensos aqui, velho. Os caras já tão no meio ali. Pá, sei que lá. Não deu nem tempo de eu comer um brigadeirinho aqui. Os caras já querem... Já toma. Mano, como é que eu errei isso? Falou? Merda. Falou? Pera. Vai. Ai, deixa eu sair daqui. Que é perigoso. Tome. Ui, se ele tivesse continuado, hein. Tome. Tome, rapaz. Mano, eu sou muito bom de saber, tipo... Pra onde os caras vão, tá ligado? Esse cara aqui, por exemplo, ele vai lá pro limbo. Valeu? É nóis. Esse cara foi lá pro void. Viu? Eu já sabia o destino dele. Desde o início. Já sabia. Já dá ali outra. Já dá ali outra. Já dá ali outra. Cadê esse cara que não pega fogo, velho? Agora pegou. Agora pegou. Agora que pegou, corre. Mano, o filho do cara se matou. O cara morreu pro meu arco, velho. Caraca, velho. Foi a maior sequência de arco e flecha que vocês vão ver hoje. Não, 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 não. Não é possível. Não é possível, amigo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. 360. Eu vou tentar dar uma flechada no 360, mas é muito difícil. Nossa, eu nem sei nem pra onde a minha flecha foi. Tome. Ai, não saiu a minha flecha. Tome. Tome daqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que esse cara quer brigar de arco e flecha. Pera aí, então. Pera aí. Esse cara quer brigar de arco e flecha, a gente tem que fazer o reverso, entendeu? A gente brigou de arco e flecha até agora. Então a gente vai fazer o quê? Toma uma poção. Ele vai vir. Senão eu vou. Senão eu vou. Senão eu vou, moleque. Se eu vou, você não tem a escolha. Você vai ter que morrer. Beleza. Já ganhei a segunda aí. Vamos lá, então, mano. Vamos lá, então. Que até agora eu tô invictos. 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 Vamos lá se a gente consegue ganhar mais partidas. Vamos lá. Coloca o capacete aqui. Beleza. Já tomou bem. Já tomou bem. Já tomou como? A gente tem que ser rápido, velho. Esse mapa aqui é velocidade, velocidade, velocidade. E vamos. E vamos. E vamos que eu já tô no meio. Vamos que eu já tô no meio. Já tô no meio. Beleza. Ninguém viu. Ninguém viu. Beleza. Bota aqui. Coloca a bota. Beleza. Vamos pra cá. Ô, cara. Você tentou me enganar, meu amigo. Você tentou me enganar, meu amigo. Foi isso mesmo que eu tô entendendo? E você, amigo? Tentando tirar quem? Ah, ele tem arco e flecha, velho. Eu preciso desse arco e flecha. Eu preciso desse arco e flecha. Come aqui. Come aqui e vou deixar ele vir. Hum, eu tenho esse daqui que é bom, hein. Eu tenho esse daqui que é bom, hein. Já pensou, gente? Vou tentar matar esse cara na extra damage. Tome. 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 Calma. Não cai, não. Não cai, não cai. Não cai. Tome. Ai, merda. Se foi. Se foi um guerreiro. Se foi um guerreiro. Falou. Falou. O cara... Meu Deus, uma flash costa me atingiu. Que isso, velho? O cara ali é tão cego que tá me atirando em mim. Mirou no da frente pra acertar no de trás. Que isso, velho? Hum, bora. O cara ali vai ruxar louco agora. Vamos tomar isso aqui porque a qualquer momento ele pode voltar pro meio e daí pode ser um problema pra gente, tá ligado? Opa. Beleza. Foi um. Cadê o cara? Quero que ele venha pra mim. Eu quero que ele venha pra mim. Ah, ele veio. Cadê ele? Ih, ele caiu. Caiu no... Caiu no void. Caiu no void eterno. Caiu no void eterno. Ui. Falou. Cabou, mano. Cabou. O cara me deu um soco e caiu. O cara entrou em choque, tá ligado, mano? Beleza. Vamos então pra próxima partida. Ah, não. Pera aí. Abriu meu bagulho. Não, não, não. Meu antivírus abriu. Pera. Sai. Fecha, fecha, fecha. Não, 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 não. Meu Deus, eu não consigo ver nada. Meu Deus, eu tô gravando isso. Tá ao vivo. Meu antivírus me trollou ao vivo. Que que foi isso, velho? Ah, não, mano. Eu quase... Não, não. Abriu de novo. Sai. Aí. Fechei. Boa, boa, boa. Caraca, mano. Meu antivírus me atrasou. Se eu perder essa daqui, minha culpa é do meu antivírus. Sério. Cês tão vendo isso. Cês tão vendo isso. Já foi? Falou. E acho que eu acertei a última bola no cara, então vai contar pra mim aqui, né? Ah, contou pra mim. Boa. E o cara ali errou tudo. O cara errou. O cara errou. Então vamos. Eu não sei fazer aquelas pontes rápidas nos que os caras tiram shift. É, mó viadagem isso. O bagulho é jogar direito. Tá ligado? Opa. Beleza. O bagulho é fazer isso daqui, ó. O bagulho é fazer isso daqui, ó. Matar um, mata dois. Falou. Tá os dois. E ainda me fui chamado de hack. Ah, não. Só matei um. Ah, não. Ui. Ui. Sai. Sai fora que eu tô com pouca vida. E tá colando outra ali. Toma a poçãozinha. Show. Toma a poçãozinha. Show. E vamos. E vamos, moleque. E vamos que isso daqui não me peita. E vamos que isso daqui não me peita. Tome. Tome. Tome sem vergonha. Tome, vagabundo. Tome, vagabundo. Tome, vagabundo. Ah, os dois vagabundos tá com pouca vida. Tome. Vai ver se eu temer, então. Tão bora. Tão bora, fi. 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 Foi a culpa do meu... Do meu antivírus que abriu, tá? E eu matei dois pessoas. Não sei como. Morto eu matei dois. Mas beleza. Beleza, manos. Vamos lá, então. Eu matei quatro caras naquela lá, velho. Nossa, eu dei como em todo mundo lá, velho. Tava com pouca vida quase desde o início. Mas é isso aí, né? O jogo acabou deixando eu vindo mais um cara, né? O jogo me ferrou ali. Mas tudo bem. Foi culpa do meu antivírus. Vocês sabem disso, né? Eu não tive nada a ver com a minha morte. Meu antivírus foi totalmente culpado. E beleza. Acho que é só ficar tirando o shift na hora que for fazer ponte. Só que não pode tirar o shift na hora que estiver andando, né? Sou fake. Porque senão você cai ali, ó. Você quase faleceu. Sorte que você é um cara muito bom. Opa, achei umas coisas aqui que eu gosto. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Você tá doido? Ah, não. E você? E você? E você? E você? Já levou um combo hoje? Não, não vai roubar minha kill, não. Você morre. E você também. Isso, boa. Boa, rapaz. Era o que eu queria, mano. Nossa, velho. Eu sou incrível, moleque. Vocês viram isso, velho? Isso aí foi premonição. Foi premeditado. Eu quis fazer isso. Lógico. Não foi sem querer. Eu quis matar esse cara ali. Porque aí eu peguei o peitoral e a calça dele, moleque. Boa. Agora eu tô muito bem equipado. E muito bem armadurado. Valeu. Bom final de semana. É nóis. Já deixei um, né? Já foi um. Quer dizer, mais um, né? Já foi. Porque aí eu já tô com três kills, mano. Meu objetivo aqui no Sky Minigames ainda é pegar as onze kills, tá ligado? Sair matando todo mundo e pegar todas as kills. No final, somando onze kills, né? Já tem um amiguinho aqui? Amiguinho. 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 Ih. Não sei o que aconteceu com o amiguinho, não. Não tá muito bem, não. Tomamos daqui e acabamos com o jogo, certo? Certo. Certo ou não tá certo? Eu não tô certo? Eu não tô certo, cara? Ai, meu Deus do céu. A espada dele é muito forte. Mas a minha machadinha não tem quem ganha, beleza? Só um aviso aí pro cara. Beleza. Então eu já tô aqui na próxima partida. Eu espero não pegar hacker. Mano, por mais que tenha muito hack aqui e a galera ficar me pedindo pra ir pra Hypixel, porque lá tem menos hack, eu não vou me estressar. Mano, eu não me estresso, porque... Véi, hack é uma parada tão, tipo, tão idiota, tá ligado? Que não vale a pena ficar se estressando porque tem hacker na minha partida, véi. Então, eu só deixo, tá ligado? Fazer o quê, né? O cara tá de hack, é azar o dele. Ele que vai ser banido uma hora e não vai ser eu. Então, beleza? Ah, e o cara tentou me atacar com flecha, véi. Tá me tirando, né? Tá me tirando, né, parça? Tá me tirando, né, meu parça? Deixa eu comer uma maçã aqui. Esse cara aqui tá me tirando muito, véi. Então eu vou pra ele. Bora. Bora. Se ele quer me tirar, então bora. Então bora. Então bora. Vai, vai, vai. Joga aí, joga a flecha aí. Não tem, né? Não tem, né? Não tem, né, filhão? Ali é o amiguinho dele, ó. Não. Tá vendo tudo. Beleza? Foi. Errei tudo. Errei tudo, mas beleza. Eu consegui. Tá lá. Mais um. Só vamos pro meio agora. Vamos pro meio. Bora, 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 bora. Tem que ser o rush do macaco louco. Ih, rapaz. Escutiu um barulho aqui, hein? Será que eu tento pular? Eu vou tentar. Nossa. No último. No último bloco. Foi no último bloco. Esse cara já me viu? Não. Então eu vou pegar aqui. Beleza? Deixa eu pegar essas espadas aqui. Porque não é bom ficar deixando isso, tá ligado? Porque os caras acabam ficando meio forte. Opa. Opa. Vai pegar baú? Vai pegar baú? Vai? Vai. Vai pegar baú aí. Vai. Fica pegando baú aí. Vai. Fica. Fica pegando baú. Ah, não deu? Por que você não ficou pegando baú? O que aconteceu com você? Você faleceu? É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, aqui tem um cara. Ele tá ali. Ele vai entrar por aqui? Tome. Ih, errei. Ih, errei. Vai entrar por aqui? Então. Não. Aí não tem nada. Ele vai entrar? Um, dois, três. E... Tome. Tome. Tá me tirando, velho. Tá me tirando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo. É nóis. Valeu, falou e tchau.